E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje e hoje a gente vai mostrar pra vocês a Biswap, esse DeFi que tá dando um airdrop aí de minutos e minutos você consegue retirar criptomoedas para poder depois utilizar essas mesmas criptomoedas pra fazer farm aqui na própria plataforma deles, beleza? Você vai dar clique no link que tá na descrição, vai vir aqui em FreeBSW, aqui ó, FreeBSW, tá vendo? Então aqui ele vai acumulando e quando ele tiver completamente cheio aqui, você vai poder clamar a cada 30 minutos a FreeBSW gratuitamente aí, ok? Então como é que vai funcionar? Qual é o conselho que eu dou a você? Primeiro, você tem que conectar a sua wallet aí a Metamask ou copiar esse link que tá na descrição e colocar no DAPS da TrustWallet. Mas, pra protocolos novos assim, de repente você pode clamar com uma carteira nova criada só para esses airdrops. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou abrir a minha Metamask e em vez de conectar com essa carteira aqui, eu vou conectar com uma nova carteira. Então eu clico aqui em cima, clico em criar conta, coloco aqui, por exemplo, airdrop, coloco criar. Então ele vai estar na minha Binance Smart Chain, uma nova carteira com o nome Airdrop. E essa aqui é o endereço da carteira, ok? Se eu quiser voltar para outra carteira, eu tenho que clicar aqui e colocar aqui a minha carteira Binance Smart Chain normal, ok? Então você clica aqui na bolinha e eu vou colocar essa carteira chamada Airdrop. Ok, vamos conectar ela. Então eu vou usar ela para esse protocolo, por quê? Porque quando você vai conectar aqui, Metamask, ele pede para você firmar, ok? Então o firmar já é um compromisso maior entre a sua carteira e a plataforma. Então eu prefiro utilizar uma plataforma assim nova, ok? Ok, já está aqui, já estou conectado com a minha carteira nova que eu criei simplesmente para esse Airdrop. Ele não cobra FII e aí eu venho aqui e faço Harvest. Coloca aqui, não sou robô. Seria interessante seguir no Twitter, até para você ficar informado das coisas. Seguir também no Telegram, para você acompanhar o desenvolvimento da plataforma. Então eu clico aqui que eu não sou robô e coloco Harvest. Então ele vai pedir para eu firmar com a minha carteira. Por isso que eu utilizei uma carteira nova. E o meu saldo está aqui. Ele diz que eu posso clamar até 1 BSW a cada 30 minutos, para ir enchendo aqui. Então na Trust Wallet eu aconselho fazer a mesma coisa. Por exemplo, você vem aqui no botãozinho de baixo. Você vem aqui em bilheteiras. E por exemplo, eu coloco aqui outra bilheteira. Que eu criei essa aqui, criei bilheteira multimoedas. Então é uma bilheteira que eu tenho zero de saldo. E eu posso colocar em risco. Porque eu não vou, ou seja, ter nenhum problema se alguém quiser hackear. Já que eu vou ter que firmar com aquela plataforma. Então eu clico em DApps. Aqui no navegador eu colo o link que está aí na descrição. E dou Enter. Mudo a rede aqui em cima. Está vendo? De Ethereum para Binance Smart Chain. Eles vão pedir para conectar o wallet. Então eu aperto aqui, conecte o wallet. Metamask não. Conectar. Ok, vou firmar a mensagem. Porque não tenho risco. Porque está uma carteira extra. Venho aqui nos tracinhos que está aqui ao lado. Aperto. Venho aqui em Free BSW. Aperto. Daí ele vai estar aqui pronto para eu fazer Harvest. Já dessa minha primeira quantidade de BSW aqui. Então eu clico em Harvest. Aperto que não sou robô. Pontes. E aperto em Harvest. Ok. Já automaticamente já retirei. Já está aqui a minha quantidade. Eu posso retirar se eu quiser esse token já na minha carteira. Mas eu vou guardar. Eles perguntam se a gente quer adicionar na Metamask. Então eu vou apertar aqui. No caso. Ele deveria adicionar na Trust Wallet. Eu vou ver se eu deixo o link aí do... Do contrato na descrição para que você possa adicionar aí na sua Trust Wallet. Então daqui a 30 minutos eu volto e clamo mais um pouco aqui. Até juntar o suficiente para eu poder fazer farm. E depois provavelmente assim eu vou poder retirar e utilizar essas BSW aqui. Por exemplo. Eu aprovo o BSW e coloco com uma PR aqui de 10.993. Eu também posso agregar liquidez aqui. Agregando liquidez. E fazer farm também aqui. Utilizando e ganhando esses APR de 15, 17 mil, etc. Então eles já estão funcionando aqui. Ele já tem um valor. Deixa eu ver se ele tem um valor que já está locked aqui. O TVL já tem 2.699.000 aqui embaixo. Dá para ver aqui embaixo. Em TVL. E dá para ver aqui nas farms a quantidade que tem já de liquidez em cada farm desta. 264.000, 275.000, 222.000, 148.000, 189.000. Aqui mais tem BNB, BTC da rede Binance Smart Chain. Tem 655.000 dólares com uma PR de 2.000%, que está excelente. E aparentemente eles não cobram FII aqui de 4% para entrar. Então, tanto você pode utilizar o protocolo normal. Fazendo o exchange aqui da criptomoeda pela moeda deles. Ou colocando na farm simplesmente BNB e o par que você quer colocar. Ou você pode fazer, como eu estou fazendo, simplesmente ganhando aqui no FreeBSW as moedas gratuitamente. A cada 30 minutos eu venho aqui e retiro até que a gente tenha uma quantidade de criptomoedas para a gente poder colocar na pool e fazer um juros sobre juros de algo que a gente está ganhando gratuitamente. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Mais um DeFi show de bola para poder você aprender a trabalhar, ganhar mais criptomoedas gratuitamente nessa falsete aí desse DeFi da BISWAP. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.